Vou mostrar pra vocês que eu vou improvisar um salto livre aqui em casa Pouca coisa Peguei uma argolinha dessa aí Certo? Vamos que vamos Um cano PVC de 100 Uma marreta, uma artela Uma tesoura Com a ajuda da tesoura você vai fazer dois furos Vai passar o varal Certo? Dobrado E vai fazer estilo um laço aqui Beleza? Dois furos um pouco distante É isso Com a ajuda da marreta Enfimquei esses pau aqui Essas duas tabuinhas eu achei Coloquei mais ou menos um metro pra baixo Aqui coloquei um de alumínio Coloquei um cabo de vassoura um pouco mais pra baixo Uns 60 centímetros Certo? E aí a gente vai fazer assim Vai enfiar o cano Nele Certo? Vamos que vamos Vai pegar o varal e você vai fazer vários nós nele Tá vendo? Isso daqui só pra depois a gente colocar Isso daqui ó Viu? A gente faz uns nozinhos Que aí fica mais fácil a gente amarrar no meio Porque se a gente colocar aqui vai ficar correndo Beleza? Vamos que vamos Vamos botar o PVC num lugar agora Certo? Você vai ser de 100 Aqui com a ajuda de uma tábua Vai em cima Eu vou dar umas batidas nele Beleza? Ó galera eu pedi pra vizinha deixar eu amarrar ali naquele ferro ali ó Ela autorizou eu amarrar a cordinha ali Vamos que vamos Agora aqui é o seguinte galera A gente vai pegar o centro Vamos colocar o gancho Vai ser mais ou menos naquela bolinha ali ó Centro do negócio Aí família aí aqui ó Eu dei aquela preenchida de areia Certo? Aí fica assim ó Ó Aqui ficou pra cá Bem esticado E pra cá bem esticado Segurando ele reto Eu poderia colocar Aqui ó Mais uma cordinha puxando de lá pra cá Porém eu ia ficar no meio do quintal da minha mãe Então Pra evitar isso daí Eu não vou fazer Vou deixar só assim Por quê? Eu não quero cachorro penduro Pegou Desceu Aí ó Uma rei ali Certo? Aí a gente vai utilizar esse espaço E vai ficar assim Vamos soltar o cachorro Estamos contra o sol Mas ó Vamos soltar o dog Sai daí Vai pra lá Vai Deixa eu ver aqui Aí ó Vamos soltar o dog E o dog vai fazer o solto livre Certo? É nóis Canal Pit Gaminess Camerinha são Pitbull Minha vida Pitbull Minha paixão Força, rapidez E determinação Game Dog é alegria Top Dog e diversão Meu nome é Rodolfo E faço de coração Compartilha aí o vídeo E deixa o like Meu irmão